Turn it up, turn it up, we got this Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estonteante Salve, salve o Brasil, plateia virtual! Eu vou chamar uma pessoa aqui na plateia pra bater um papo E aí Dudu, tudo bem com você? Fala Panda, tudo bem, graças a Deus Obrigado por querer fazer parte aqui da nossa plateia virtual do Coxinha XP É um prazer A gente vai falar um pouquinho de cinema daqui a pouco Cinema da década de 90, como é que é trabalhar com isso Só que a gente, do lado de cá, a gente só assiste Qual é a primeira experiência que vem na sua cabeça de cinema brasileiro? Cara, o primeiro filme que eu assisti no cinema Foi o Noviço Rebelde Com o Renato Aragão, o Dedé Santana Eu era fã dos Trapalhões, né? Porque eu tinha gravado grandes partes dos filmes dele Que passavam na edição da tarde e tudo Então tinha aquela com eu, com sete anos Pô, vou poder assistir o filme do Didi, do Dedé no cinema, né? Era marcante naquela época, né? Cheguei a parte dos anos 80, mas nos anos 90 Foi a primeira experiência em ir no meu irmão, que também era fã E eu pude ter essa experiência, né? Porque foi uma grande parte da infância das crianças Então eu tinha sete anos Falei, cara, era uma experiência legal Vou ver o Didi, vou ver o Dedé Já o Moussuz a Carey já tinha morrido Mas vou ver Sandy Júnior Também, que era parte da minha infância Que tava no filme também Foi uma nostalgia e foi uma experiência muito legal Os Trapalhões ainda faziam sucesso, né? Inclusive, há pouco tempo a gente viu o documentário da Sandy Júnior Da Sandy e do Júnior E eles falaram sobre a gravação desse filme A loucura que era na época Porque foi um boom de cinema brasileiro, né? O mercado mudou do cinema brasileiro nessa época, mais ou menos Trapalhões dominava com todas as forças possíveis o cinema Todo mundo queria ver Trapalhões no cinema Então foi um pouquinho, realmente, de levar o cinema pro povo brasileiro E se iniciou na década de 90 Porque o cinema brasileiro tava parado, né? Então o cinema brasileiro tava voltando ali no final dos anos 90 Tinha um tempinho sem estar gravando Então foi um boom também, da volta do cinema brasileiro Mas você é apaixonada por cinema? Tá com saudade? Tô, tô com saudade Já tem, vai fazer cinco meses de cinema, né? O último foi ali em março, né? Finalzinho de março Quando fez o mesmo ali o cinema E tem cinco meses Não é a mesma coisa, né? Você assistir em casa, a experiência é outra no cinema, né? Aqui em que você tá assistindo filme Tem que pausar pra resolver alguma coisa Só com a caia da casa Eu tô com o telefone Você tá com o celular ali mexendo Então não é outra experiência, né? Dudu, muito obrigado A partir de agora, então Vamos ver a conversa da Cris Com o nosso convidado especial Daniel Rezende Diretor de Turma da Mônica Estamos realmente aqui, ó Aflitos pra ver essa conversa Vamos lá dar uma olhadinha? Pra começar, eu queria saber Como que é a história do audiovisual na sua vida? Se você sempre sonhou trabalhar com isso? Se foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Quer você contar um pouquinho da sua trajetória? Assim, como que você virou esse monstro do cinema nacional? Trabalhamos com termos assim aqui Monstro? Aonde? Você mesmo Bom, primeiro, obrigado Eu, desde moleque, os primos Meu irmão, meus primos Eles queriam ir pra praia Queriam ir pra piscina E eu queria ir pro cinema Não tinha nem videocassete em casa Mas tinha na casa da tia Eu ia visitar a tia pra ver filme E aí um dia eu saí do cinema Quando eu vi os goonies Falei, é isso que eu quero fazer da minha vida E sempre, sempre sonhei Só que, né, quando eu entrei na faculdade Primeira metade dos anos 90 Não tinha cinema no Brasil, né Não se falava em cinema Não era carreira fazer cinema, né O cinema tava parado, inclusive Então eu comecei pela publicidade Um caminho natural ali dos anos 90 As pessoas migraram todas pra publicidade Foi onde eu conheci o Fernando Meirelles Onde eu comecei a trabalhar com os comerciais dele Eu comecei a montar os comerciais do Fernando Meirelles Até que um dia ele me chamou pra fazer O Cidade de Deus E aí foi esse pulo Que na verdade não foi nem um pulo Foi uma catapulta, assim Pro mundo do cinema Eu queria falar exatamente sobre esse início Como o editor montador, assim Hoje em dia muita gente começa por esse caminho realmente, né Brincando nos programas em casa Fazendo ali suas próprias criações E postando no YouTube Esperando o feedback da galera Pra poder continuar E talvez procurar outros caminhos Essa é uma pergunta que veio, inclusive, da galera Você tem alguma dica pra esse pessoal Que tá na tentativa e erro em casa? Quando eu fui pra faculdade Quando eu comecei a querer trabalhar com isso Não existia essa quantidade de recursos De equipamento De disponibilidade E mais do que equipamento Que equipamento era caro Equipamento eram poucas pessoas que tinham Mas mais do que isso Que era mais complicado Os meios de exibição Não eram acessíveis, né Acho que essa era a grande diferença Pra hoje em dia Onde você tem um estúdio na sua casa E você tem um exibidor Livre, de graça Então era muito mais difícil As pessoas me perguntam muito sobre dica Como se a gente pudesse dar aquela formulinha mágica Que vai poder transformar a vida da pessoa Gente, não tem Não tem a formulinha mágica O que tem, o que eu posso dizer São duas coisas Primeiro, se você faz Porque você acredita E se você faz com verdade Com amor àquilo Com dedicação Porque isso leva ao esforço A dedicação Se você faz com verdade A chance é maior E a segunda coisa é Se aparece alguma oportunidade Abraça ela com todas as forças Não quer dizer que ela vai dar certo Mas se você não tiver verdade E não abraça a oportunidade Os recursos Quando eles são mais plurais E mais difundidos Ele também aumenta a sua competição, né A concorrência é muito grande Porque muita gente fala A quantidade de conteúdo que você tem hoje Pra dar play É brutal Como é que você se sobressai No meio de tanto conteúdo, né Sempre tem os prós e os contras Mas não tem formulinha mágica, gente A grande questão é Você tem verdade naquilo que você tá fazendo A técnica Você pode fazer um curso Hoje tem zilhões de cursos Eu mesmo tô dando curso Ultimamente Na pandemia Eu tô fazendo alguns cursos Pra poder passar um pouco Da experiência que eu tive Mas essa é uma das perguntas Que sempre tem no curso Muito pelo contrário Eu começo o curso Dizendo que Olha só As regras elas existem Para serem quebradas As fórmulas elas existem Pra te ajudar A descobrir a sua própria fórmula E a sua própria história Se você quer ser um cineasta Se você quer ser um montador Um diretor Primeiro Assista muito filme Leia muito livro E questione a sua própria vida Porque a arte Nada mais é do que Um questionamento Do porquê estamos aqui Pra que estamos aqui Ah, é maravilhoso Eu sempre falo que Um filme não é só um filme Uma série não é só uma série Um livro nunca é só um livro É sempre uma expansão Do seu pensamento ali Pra você enxergar o mundo Por outro ponto de vista Por um personagem Que não tem nada a ver com você E aí você entende Como que essa pessoa Vive a vida dela E expande a sua Enfim, muito legal essa visão Eu sempre acho Que qualquer obra de arte Eu pelo menos Quando eu vou num museu Eu não consigo olhar Todas as obras de arte Você vai passando o olho E tem sempre alguma Que chama teu olhar Sim Tem sempre alguma Que o teu olho volta Eu geralmente vou E foco nessa Que meu olho voltou E tento entender E esse entendimento Muitas vezes não é nem racional Do porquê que aquela obra Tá falando comigo Aonde que aquela obra Me toca num lugar Que tá no inexplicável Naquilo que eu não consigo Colocar um nome Isso pode ser num quadro Isso pode ser numa escultura Isso pode ser num filme Pode ser num livro Pode ser num capítulo De uma novela Não importa Mas tem alguma coisa Que toca você E esse tocar É viver Quando você se sente tocado Quando você sente Você tá vivo Então acho que a arte É essa tentativa De nos manter vivos De nos manter questionadores Ou racionalmente Ou intuitivamente Essa conexão Com quem somos E por que estamos aqui Maravilhoso Nossa, de repente Virou uma conversa filosófica Mas o que é a arte Mas é isso É existencialismo puro Não tem como fugir É a nossa existência Transplantada Por uma tela Por uma página Até porque A nossa existência O que a gente chama de vida Não deixa de ser histórias Que a gente inventou E a gente vive esses roteiros E que a gente chama De verdades absolutas Quando eu fiz O Ninguém Tá Olhando Era um pouco pra falar sobre isso A gente vive histórias E a gente normalmente Não questiona São poucas as pessoas Que questionam Essas quatro regras básicas Do universo Ângelo Se você nunca questiona No final da história Somos todos A humanidade São hamsters Que giram rodinha Alguns poucos hamsters Saem da rodinha Amei A gente vai falar De ninguém tá olhando já já Porque você deixou um vazio No nosso coração aqui Olha Eu garanto que Somar todos esses vazios aí Não dá o vazio Que ficou aqui Ai, eu imagino Fico feliz de saber Que esse vazio Não é solitário Não é solitário Pode acreditar nisso Você edita a vida? Mentalmente? Adoraria Mas você fica olhando Assim Algumas conversas E fica tipo Eu tiraria essa parte Da conversa Talvez Editaria essa parte Será que a gente Será que a gente não faz isso? Porque o nosso cérebro Tem coisas que a gente Não dá atenção E tem coisas que a gente Dá atenção A gente filtra Não dá pra gente Prestar atenção em tudo Não deixa de ser Uma edição da vida O nosso cérebro Porque editar é isso É você tira aquilo Que o espectador Não tem que prestar atenção E você seleciona Por que eu corto pra cá E depois eu corto pra cá Por que eu dou um close Por que eu dou no aberto É porque eu tô Chamando a sua atenção Pra determinados aspectos Pra contar aquela história Daquele determinado jeito Que é sempre De alguma forma A visão do diretor Ou pelo menos deveria ser Mas o fato é A gente faz isso Talvez na vida De alguma forma Eu acho que isso tá Muito na cabeça do editor É muito doido A gente fica às vezes Olhando Botando uma trilha sonora Fazendo umas coisas Muito mentalmente A gente escolha O trabalho do editor É o trabalho da escolha Ele escolhe o que as pessoas vão ver Ele escolhe aquilo Que vai virar filme E ele deixa fora Aquilo que não pertence ao filme Então de certa forma E um pouco a gente faz na vida Você escolhe acordar Mais cedo ou mais tarde Você escolhe Que roupa que você vai colocar Você escolhe Parar o dia Pra gente estar aqui conversando São escolhas Para mim Os dois grandes marcos Do cinema nacional E da atenção Do público geral Para o cinema nacional Foi Central do Brasil Que todo mundo falou Calma Tá acontecendo alguma coisa aqui Que a gente sabe fazer muito bem E depois Óbvio Cidade de Deus Que a gente falou Estamos fazendo muito bem E estamos sendo premiados por isso Então a gente sabe fazer bem mesmo E hoje em dia É muito múltiplo A quantidade de produções A gente não tem só Os textões do Brasil Como são Central do Brasil E Cidade de Deus A gente tem outros perfis Outras histórias Que estão sendo contadas ali Que batem recordes Como os filmes do Paulo Gustavo Por exemplo Que aqui no Brasil Tem mais audiência Do que os filmes Dos Vingadores Sabe Que é um fenômeno Internacional Você que viveu Quase que a linha do tempo Dessa construção Aqui do cinema nacional Como que você enxerga Hoje o público brasileiro Com o cinema nacional Para você evoluir A autoestima do público? Não tenho a menor dúvida Que evoluiu Como eu falei Quando eu fui fazer faculdade Não tinha Eu cresci Vendo filme dos Trapalhões Todo ano lançava Um filme novo dos Trapalhões Todo ano tinha E era cinema de rua Era uma fila Que virava o quarteirão Me lembro de ficar No quarteirão Para pegar E esperar a próxima sessão Porque aquela sessão Estava lotada Eu acho que essa época A gente de alguma forma Voltou Um pouco disso Porém Num outro tempo Quando os filmes Do Trapalhões Estavam no cinema Você tinha uma televisão Em casa Com seis canais Hoje você disputa O seu tempo Com Instagram Facebook Youtube Todos os streamings Todos os streamings Mas quando a gente fala De audiovisual Que inclui Youtube Instagram Streaming Cinema Televisão aberta E TV a cabo Você hoje tem Audiovisual brasileiro Que não se restringe Apenas a alguns poucos filmes Ou a Rede Globo Tem questões? Muitas Tem qualidade? Algumas tem Algumas não Normal Como qualquer cinema do mundo A grande questão Eu acho Do cinema nacional É que O ser humano É paradoxal Por natureza Somos um grande paradoxo Por mais que As pessoas falam Nossa O cinema nacional Melhorou muito Essas mesmas pessoas Têm preconceito Com o cinema nacional Ainda você escuta Hoje que o cinema nacional É só droga Sexo e violência E você tem isso No cinema nacional Por que você tem isso No cinema nacional? E no cinema do mundo Você assiste Esses filmes americanos Cheios de droga Violência e sexo Mas não está estigmatizado Você tem isso Mas como você tem Como você mesmo disse Comédias Você tem aventuras Hoje em dia Você tem drama Você tem até Terror e ficção científica Está sendo produzido Mas o brasileiro Por mais que ele Hoje tenha muito mais acesso E deveria ter mais ainda Ele ainda é preconceituoso Com o cinema Com o audiovisual brasileiro Ele ainda Automaticamente Ele vai ver Uma série gringa E ele pensa Antes da play Numa série brasileira Sim Porque isso A gente pode culpar Só o espectador? Não A gente pode dizer Que o espectador Tem que evoluir Mas a gente tem que dizer Que o nosso Desde o Central do Brasil Mesmo que a retomada Seja ali O Carlota Joaquina Eu acho que o Central do Brasil Foi o primeiro Que realmente se comunicou Com o grande público Mas desde o Central do Brasil Que são mais ou menos Uns 22 anos Talvez a gente Não tenha conseguido Ainda olhar Quando eu digo a gente A gente é mercado Olhar para o nosso mercado Como um mercado E pensar Puxa O que o brasileiro Quer ver daqui a 10, 15 anos? Como é que a gente Vai olhar o nosso público? Porque é tão difícil Fazer cinema no Brasil As questões Das leis de incentivo Que são super complexas Porque eu acho Que elas são extremamente necessárias Mas sim Elas precisam E precisavam ser revistas Assim como as cotas São necessárias Mas eu acho Que o nosso mercado Precisa olhar e pensar Como é que a gente Constrói um discurso Um público Que seja fiel Às nossas próprias histórias E uma das razões Pelas quais eu decidi Fazer a turma Da Mônica Laços Não só porque É uma grande paixão Da minha vida E talvez O maior ícone Da cultura pop E do país Mas eu acho Que talvez Se a gente focar No nosso público Mais jovem Hoje A gente construa Um público Que é fiel As crianças Que saíram do cinema E que gostaram Do turma Da Mônica Laços Vão voltar Para as coleções E vão sair do cinema Dizer Nossa o cinema nacional É legal Eu posso sair Eu posso ver Um filme nacional A minha língua Os meus personagens A minha cultura Posso sair satisfeito De ter visto Um filme bem feito Bem realizado Bem produzido Ou pelo menos A gente tentou fazer isso E queira ver Outros filmes nacionais Então eu acho Que a gente tem que criar As próximas gerações Daqui a 5, 10 anos E bem ou mal Os streamings Estão começando a fazer isso Por mais que Infelizmente Nem todas as séries Sobrevivam Porque são vários fatores Que influenciam para isso Não é simplesmente A série ser boa ou não É uma construção Que talvez leve Mais do que 20 anos Para a gente Reconquistar Esse público Para o público Sai do cinema Falar Poxa vida Eu vou ver O próximo filme Do Paulo Gustavo Eu vou ver O próximo filme Da Turma da Mônica Eu vou ver O próximo filme Do Cleber Mendonça Eu vou ver O próximo filme Da Ana Mulaert Eu vou ver O próximo filme Da Laís Bodansky O próximo filme Do Fernando Meirelles Só para citar Alguns cineastas brasileiros Que estão construindo Carreiras muito Construíram já Estão construindo Carreiras muito incríveis E da geração De novos cineastas O Esmir Filho Acabou de lançar Uma série Na Netflix Incrível Maravilhosa Tomara que tenha Muitos frutos disso Sabe? Não, com certeza Eu separei até aqui Para a gente falar De Turma da Mônica Você puxou exatamente A minha primeira frase Da minha pergunta De que você foi O responsável Por levar Os personagens Mais icônicos Da infância Dos brasileiros Para a tela do cinema E esse era Um dos meus maiores medos Como assinante Do GB Lá na década de 90 Eu ficava Gente Ninguém pode fazer Um live action Da Turma da Mônica Porque não vai acertar Essa era assim Uma certeza Que eu acho Que quase todos os fãs Tinham dentro Do coração De medo até E como é que foi Essa responsabilidade Que eu peguei? Então Parecia que eu estava Vendo um vídeo caseiro Sabe? Da minha infância Era como se você Tivesse colocado na tela Exatamente como eu Imaginava o bairro Do Limoeiro E isso é muito gostoso Porque era minha infância Era a forma que eu via Tudo aquilo O pipoqueiro A banca de jornal Era tudo tão perfeito E eu queria saber E eu acho que sim Pelo que você já falou Se você tem noção Da grandiosidade Desse projeto Que você tocou Porque eu acho Que ele mudou muito A vida de muita gente A forma Exatamente como você falou De se relacionar Com o cinema nacional E de ter segurança Nos profissionais Do cinema nacional Eu acho que faltava isso A gente acreditar E ter a segurança De que vocês fazem Um belíssimo trabalho Pensando no público final E não só na produção Tecnicamente falando Bom, eu vou encarar Essa pergunta Como um elogio E vou ficar quase vermelho Aqui E agradecer Antes de falar Do Turma da Mônica Eu vou até voltar Um pouquinho Eu acho que Mesmo na minha carreira De montador Precedeu aí A troca de cadeira Do montador Para a direção Não sei se foi Como diz O Ângelos De cabelo ruivo A vida não é Aleatória por acaso Eu não sei se foi Aleatório Ou se foi Premeditado Se era pra ser Mas eu acabei Sempre escolhendo Ou participando De projetos Que tinham Uma pegada Muito pop E vou dizer pop No melhor sentido Da palavra Que seja acessível Ao público Não necessariamente Popular Nada contra o popular Tem uma coisa De acessibilidade Ao público Que se enxerga ali Se reconhece ali Cidade de Deus Tropa de Elite Robocop No final da história Quando eu participei Um ano em que meus pais Saíram de férias E trabalhei com diretores Muito talentosos Onde eu aprendi Praticamente tudo que eu sei Mas a minha escolha De projetos Quando eu resolvi dirigir Este caminho mais difícil Que é Eu não sei fazer filme de arte Não sei Apesar de achar tudo arte E não sei fazer um filme 100% só comercial Apesar de ser tudo comercial Eu sempre tento escolher Um caminho Que é pop Um conteúdo Com profundidade Bem feito Bem trabalhado Então tentar fazer O melhor filme possível E mais popular possível O que significa O cinema Para mim é uma arte Muito coletiva Que você deveria tentar Abrangir o maior número De pessoas possível Isso dito Isso tem a ver com a escolha Tanto do Bingo Quanto do Turma da Mônica Quanto do Ninguém Tá Olhando Essa tentativa De criar esses personagens Icônicos E tentar falar Sobre a humanidade Podendo criticar E falar mal De seres que não existem Mas o Turma da Mônica Foi quase que uma coisa natural De dizer Não tem ícone mais pop No Brasil Do que a Turma da Mônica 200 milhões de brasileiros Sabem do que você tá falando 200 milhões de brasileiros Conhecem a Turma da Mônica Intimamente O que torna O que torna um desafio Tão brutal Que me fez interessar Porque eu adoro Impossível Eu adoro Aquilo que eu não sei fazer Aquilo que eu não Tenho a menor ideia De como eu vou conseguir resolver E principalmente Se for muito difícil E aí eu usei Uma técnica muito maravilhosa Que eu recomendo Pra muita gente O pessoal da dica aí Eu usei uma técnica Muito maravilhosa Mas cuidado Que ela é perigosa Pra lidar com essa responsabilidade Eu fingia que não era comigo Como assim? Eu não coloquei A responsabilidade De agradar 200 milhões De brasileiros Na equação Porque eu sabia Que era impossível Eu não tenho como Agradar 200 milhões De pessoas Então eu foquei Em agradar uma pessoa só Que era o Maurício de Souza Então o olho dele Era o nosso termômetro Se o olho dele Tivesse brilhando Era porque A gente deveria Estar no caminho certo Porque se o criador Tá vendo a obra dele lá O público vai ser Um reflexo disso E somado ao fato De ter o olho do Maurício Como termômetro Eu usava A minha criança interior Porque assim como você E assim como 200 milhões De brasileiros Eu aprendi a ler E cresci lendo E tinha um amor Então voltando lá Na dica que você me perguntou Das pessoas O Turma da Mônica É um filme coletivo Feito por muita gente Muita gente Completamente apaixonada Por esses personagens E por esse universo Dando tudo de si Mais o dobro Pra transformar na tela No melhor filme possível E que tinha mais do que tudo Verdade Tava todo mundo Com o coração verdadeiro Tava todo mundo Colocando ali Uma emoção verdadeira E isso imprime na tela Desde os mínimos detalhes De a gente ir pesquisar Como é que a gente ia transpor Os personagens do Maurício Os traços do Maurício A gente estudava Formas geométricas Com que o Maurício desenhava E transpunha isso Pro mundo real Como era uma casa Como era uma casa de verdade Que o Maurício desenharia Que tipo de sofá Teria nessa casa Que tipo de mesa E abajur Teria nessa casa Que tipo de carro Poderia ter nesse universo Que o Maurício desenharia Como isso se reflete No mundo real Que tipo de roupa Que tipo de cores E como seria Um cebolinha Porque no fundo No fundo O Maurício se inspirava Em crianças de verdade Quem seria o cebolinha Que inspirou o Maurício Óbvio que a gente Não ia colocar um menino De cinco fios de cabelo Então era Como seria essa turminha Se eles existissem de verdade Na nossa visão Foi essa aqui E que bom que te agradou E que agradou Muita gente E vou dizer já Um mini spoiler aqui Se você gostou do Laços Prepara a sua caixa de lenços Pro lições Que você não vai sobreviver Ai meu Deus Eu tenho toda essa coleção Maravilhosa Assim E as histórias São extremamente sensíveis Conversam realmente Com a nossa criança Lá Que fica no nosso coraçãozinho Assim o tempo inteiro Relembrando quem a gente Sempre foi E eu imagino Assim Que esteja precioso Nossa Eu duvido Pra todo mundo Que estiver assistindo Eu duvido Alguém sair do cinema Sem chorar Mais de uma vez Em lições Ai eu imagino Duvido Tô botando Tô botando essa Aqui ó Agora ao vivo Ao vivo não é Porque isso tá gravado Eu gosto de ver E em Turma da Mônica Laços Eu vi isso A galera saindo do cinema E fazendo questão De fazer stories Chorando Mostrando assim Gente eu estou Desabarda com Turma da Mônica E foi isso assim E a gente chorava Exatamente com o que você falou Quando entrou na casa Da Mônica E ai tinham Os pais da Mônica E tinham um sofazinho Tinha uma mesinha Com um telefone em cima Eu fiquei tipo Eu não tô acreditando Que eu estou vendo A sala da Mônica Porque isso é muito icônico São detalhes realmente Simples Da casa de classe média Normal do Brasil E tava perfeito Preciso enaltecer eternamente Já estou ansiosa Para lições Obrigada Agora vamos falar Dos Ângelos Porque existe um vazio Como eu falei no coração De todo mundo Que nos acompanha Ninguém tá olhando Mexeu com a cabeça De todo mundo A história terminou Sem uma resposta E a gente tá Se consumindo eternamente Porque não vai ter Uma segunda temporada De Ninguém tá olhando Como que foi pra você Esse projeto? O Ninguém tá olhando Foi um projeto Por incrível que pareça Por mais realismo Fantástico que ele seja É um projeto Muito pessoal Bem ou mal Tem muito de mim ali De como eu tento Enxergar a vida Cada vez mais Tirando a expressão Como eu enxergo a vida Como eu tenho enxergado Cada vez mais A gente tem que entender Que a gente é Quem a gente é Neste momento E que as verdades Absolutas São apenas ficções Da nossa mente O Ninguém tá olhando Era uma tentativa De explorar um pouco isso Então a gente criou Esse universo dos Ângelos A gente criou Estes seres Que não existem Pra questionar Nós mesmos As ficções Que a gente mesmo Acredita E as ficções Que a gente coloca Como verdade absoluta A gente tinha muita vontade De fazer uma comédia A gente chama De comédia filosófica Uma comédia existencialista De certa forma Que fosse leve Que fosse pop Que bem ou mal Se você pegar Na CCXP do ano passado E no carnaval Esse ano Tinha vários Ângelos espalhados Tinha, sim Verdade As pessoas estavam Se fantasiando de Ângelos As pessoas começaram A usar expressões Que a gente colocou lá Então tudo isso Foi de certa forma Até pensado pra isso Mas com que tivesse Uma profundidade Então eu sou muito órfão Mais do que vocês Porque tinha tanto Que a gente tava Já planejado De que a gente poderia Explorar mais ainda Este questionamento Em segundas Ou terceiras Possíveis temporadas Mas uma coisa A gente tinha Dizendo que não existe Certeza absoluta Mas tinha uma coisa Que a gente tinha certeza A gente nunca ia dar Respostas Porque a vida Não tem resposta Ah, legal Porque as pessoas Anseiam Ah, eu quero uma continuação Porque eu quero saber A resposta Eu quero saber Se aquele cara Era o chefe O que você sabe Da vida? Não importa o que você acredita Você pode acreditar No que você quiser Você pode ter Zero questionamento De fé Ou questionamento De crença Tem tantas crenças Que bom que existem Tantas crenças E que bom seria Se todas as crenças Respeitassem a crença Do amiguinho do lado Por favor Que bom seria Se a gente vivesse Num mundo Em que a gente Simplesmente Respeitasse a crença Por mais que eu não acredite Naquilo Ou pelo menos Da maneira Que o amiguinho Acredita Mas o fato É que resposta A resposta A gente não tem E nunca vai ter Isso é o grande paradoxo Da vida A gente inventa Respostas Para respostas Que a gente não tem E a gente Inventa crenças E a gente precisa De religião Qualquer que seja Ou de espiritualidade Porque a gente É desconectado Da verdade A gente é desconectado Do planeta E da natureza Então a gente precisa Criar uma conexão E a gente inventa Uma história Para essa conexão Então o Ninguém está olhando Era um pouco isso Mas infelizmente Por várias razões A gente infelizmente Não foi possibilitado De continuar a história Mas o fato é A gente tinha até Caminhos que a gente Ia seguir Que a gente já sabia Mas a resposta A gente não ia dar nunca Quando a gente Vendeu a série Para a Netflix Uma das coisas Que a gente dizia Na Bíblia era É uma série de perguntas Não uma série de respostas Mas isso é legal Porque dá mais corpo Para a história, né? Era realmente uma história Da gente olhar E ficar se questionando O tempo inteiro Sobre as coisas Que a gente faz sozinho Eu acho que Quase todo mundo Que assistiu a série E até hoje Faz referência a Ângelos, né? Entrou para o nosso Imaginário popular Aqui do Brasil Já o Ângelos Que bom Fico feliz em saber E você pretende Fazer mais séries? Eu vou fazer agora Não como criador Eu estou dando um tempinho De contar uma coisa Para você Não é fácil não, viu? Não Nossa, criar a série Ser como eles chamam Um showrunner De uma série É trabalho, viu? É trabalho Vou fazer agora Um episódio da série Do Silvio Santos Vou dirigir Do meu grande amigo Max Baldini Que está fazendo a direção geral Estou conversando Sobre outras séries Mas não como showrunner Como diretor É A gente nega Mas a gente não nega, né? Mas é que tem coisas Que eu não posso falar ainda Infelizmente Não, mas só de você Querer fazer mais séries Já é incrível Para a gente, assim Porque Ninguém Está Olhando Foi uma experiência incrível É Isso, de certa forma Conforta o coraçãozinho Aqui um pouquinho Ninguém Está Olhando É oficialmente Uma das melhores séries brasileiras Assim Dos últimos, sei lá Cinco anos Pelo que a gente viu De comentários Nossa, muito obrigado É realmente, assim É muito boa É muito divertido Era muito impressionante Eu fiquei chocado Quando veio a decisão Porque os comentários Que estavam na internet Eram muito positivos Eram muitos comentários E muito positivos Mas, de novo, né? A gente cria outra Faz outra Pois é Queremos você Em mais séries Em mais filmes Queremos você Fazendo coisas Enquanto você Estiver fazendo coisas Estamos todos muito felizes A gente vai superando E vai gostando Dos novos projetos Para finalizar Eu acho que é importante Saber Já que você veio Do lugarzinho do fã Se transformou Naquele que produz E entrega Mas continua fã Quero saber Qual é a sua série E o seu filme Favoritos da vida Eita É É difícil Mas é isso aí Eita Mas escolher uma, assim? É uma pergunta injusta Mas é isso Não, tudo bem Tudo bem Vamos mudar um pouco A pergunta Para Eu estou mudando A sua pergunta Para Qual foi a primeira série E o primeiro filme Que vieram à minha cabeça Quando você fez A pergunta de série favorita Tá bom Pode ser Porque aí fica mais fácil Tá A primeira série Que veio à cabeça Quando eu pensei Cara, das suas séries favoritas Twin Peaks Ai, Twin Peaks Maravilhosa A primeira série Que veio na cabeça Twin Peaks E a última Que veio na cabeça De série que eu amei É BoJack Horseman Com todas as minhas forças Sim Acho perfeita Das mais recentes Que você fala Essa é a sua Das mais recentes É É que a caixa que acabou O ano passado, né? A última temporada Foi o ano passado Da última que eu terminei Foi BoJack E uma série que marcou a vida Foi Twin Peaks Ai, de filme Eu vou falar dois filmes Que quando terminaram Eu falei Quero fazer cinema E são dois polos Um eu já falei Que foi Goonies Eu saí do cinema E falei Quero fazer isso aí Quero fazer exatamente isso aí E o outro Foi Cidadão Kane Quando eu assisti Quando chegou Quando revelou Que era o Rosebud Eu falei Caramba Eu quero Eu me deu uma sensação Quando acabou o filme Aquilo conectou comigo De tal grau Que eu falei Meu sonho na vida É um dia Poder gerar isso em alguém Essa sensação Que eu tô sentindo agora Não sei se eu respondi A sua pergunta Respondeu Mas pra todos os jovens cineastas Que tão aí Pessoal jovem Do qual o Coxinha Nerd Fala com os jovens Eu sei que vocês vão achar Cidadão Kane Um filme chato Lento Mas assim É uma aula de cinema Pode assistir Os Goonies também Vocês vão curtir Quem não viu É muito bom Essa geração aí Não viu Os Goonies Tem que ver Você tem assistido Alguma coisa agora Na quarentena? Eu acabei de assistir O Boca a Boca Do Esmir Que eu gostei bastante Tô assistindo Eu sempre tento assistir Uma série gringa E uma nacional O filme gringa E um nacional Eu sempre tô tentando E eu tô assistindo Na HBO I May Destroy You Que eu tô achando Maravilhosa Não sei se você começou a ver Não vi ainda Mas muita gente recomendou Para tudo Não é pra criança Nenhum dos dois Sim Mas a gente é A gente é criança Mas a gente também é adulto Então a gente pode ver Boca a Boca E I May Destroy You A May Destroy You Tá na metade Porque é Naquele circuito antigo De uma por semana Ai sim Eu adoro isso O que é legal também Na verdade Sabe? Entende a experiência Eu tô gostando muito Do I May Destroy You Ai vou ver Sobre boca a boca Rapidinho Nem tava aqui Pra eu falar com você Mas já que você Enalteceu tanto Você acha que a camisinha De beijo na boca Veio pra ficar Dá uma angustiazinha Ver essa série Não dá? Fala sério Como diria uma angustiazinha No coração Não dá? Eu sei lá Eu só espero que Quando essa pandemia Assim que ela passar Infelizmente Ela não vai mobilizar Tanto quanto deveria Mas a gente precisa Rever aqui Nosso planeta Nosso mundo Um pouquinho Sim Eu sempre digo isso Num momento Do planeta Do mundo Quando o mundo Para E só consome O que necessita O mundo Quebra Tem alguma coisa Errada Com o mundo Não com a pandemia É isso que a gente Devia estar revendo A vacina Tá longe De ser a solução Nossa Não Muito pelo contrário As pessoas Estão querendo voltar Para aquele mundo Em que Não faz sentido Se você for parar Para pensar E questionar Mas como as pessoas Não querem questionar E talvez tenha sido Um dos problemas Do ninguém que tá olhando Talvez não tenha falado Com mais gente ainda Porque as pessoas Não estão a fim De se questionar Muita gente Que assistiu a série E viu só uma comédia boba Uma comédia rasa Existe filosofia pesada Por trás de cada diálogo ali Talvez também tenha sido Um erro de dramaturgia Que a gente não tenha conseguido Algumas pessoas pegaram Outras Não importa Mas o fato é que a humanidade Não tá a fim de questionar Porque é muito mais fácil Que você rodar A rodinha do hamster Do que você ter que encarar Toda aquela parafernália Para cuidar Entendeu? Obrigada Continue sendo incrível Continue entregando Esses produtos maravilhosos Para a gente Estaremos sempre aqui Assistindo Enaltecendo Questionando E aceitando Seus questionamentos Como público também Eu acho importante Essa conexão Ah, mas não aceita não Questione os meus questionamentos Questionar seus questionamentos Acho fantástico É isso Obrigado Obrigado pelo convite, tá? Imagina Estaremos sempre aqui Até já Valeu Acabou Se você curtiu O primeiro Coxinha XP Em casa Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigado A nossa plateia virtual E a todos vocês Que estão aqui Nos comentários Do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que tá tudo aqui Na descrição Desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau Tchau